Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos descobrir algumas curiosidades sobre a minissérie Ilda Furacão Fique com a gente, é logo depois da vinheta Para reconstituir o clima político no Brasil dos anos 60 A autora Glória Pérez contou com relatos de militantes do período Como o ator Mário Lago, que participou do elenco E o ex-dirigente comunista Apolônio de Carvalho A histórica cidade de Tiradentes, em Minas Gerais Serviu de cenário para a fictícia Santana dos Ferros Na cidade cenográfica no Projac Foi reproduzida a zona boêmia de Belo Horizonte na década de 1950 Como o maravilhoso hotel, o Montanhês Dancing Club E mais oito prédios que circundavam uma praça Os maiores eventos da trama foram gravados na Câmara Municipal de Niterói Durante cinco madrugadas Já a escolha da Miss Verão 59 Teve como locação o Hotel Glória Que reproduziu um salão do Minas Tênis Club Em uma gravação no dia 6 de fevereiro de 1998 O leopardo que participava de diversas cenas com o ator Estênio Garcia Virou uma fera quando viu ele levar a atriz Priscila Luz para a cama O animal, provavelmente enciumado Veio por trás e abocanhou o pescoço da atriz Priscila foi hospitalizada Mas tudo não passou de um grande susto O último capítulo da minissérie Foi gravado em Belo Horizonte Onde foi recriado o golpe militar de 1964 Primeiro trabalho na TV dos atores Henri Castelli Daniel Boaventura Sérgio Loroza E Marcelo Brou Também foi o primeiro trabalho Só que na Globo Da atriz Ana Paula Arósio Em 2002 A minissérie foi lançada em DVD E o da Furacão terminou com uma média geral de 28,79 pontos A minissérie foi reprisada duas vezes no canal Viva Em 2010 E entre 2013 e 2014 A trama foi disponibilizada essa semana no Globoplay E aí, vocês acompanharam o Ilda Furacão? Qual era seu personagem favorito? Comente aqui embaixo Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho